Sou um jogador que marca bastante, tenho muita força de vontade, isso não vai faltar nunca, principalmente aqui no clube como o Goiás, um clube grande. Vou procurar me doar o máximo dentro de campo, como eu sempre fiz, mas com o Goiás vai ser totalmente diferente, porque é um time que tem uma expressão muito forte no futebol brasileiro. Obrigado.